Música 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 Pintinho Hoje tem corredor pro Miteiro? Não, tem que ter né Meu nosso Dia a dia aí Faz aniversário Ninguém recebeu os parabéns Então o verão vai passar aí No corredor só pra galera ficar feliz Música 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 Parabéns, parabéns Miteiro Música Como é impressionante cara Como vocês tentam me derrubar cara Eu dei minha palavra Ele deu a palavra dele Filipe Luiz deu a palavra dele Saíramos Iam sair daquele momento Campeão brasileiro 2021 E aconteceu Música 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 Estava demorando, mas saiu, né? Como é que é? Como eu já falei várias vezes, né? O Coringa, eu não faz isso. Toda hora gol, de vez em quando. Fazer o que? O importante é fazer. Solta uma mão. Não tem jeito, devagarzinho, devagarzinho. Deixa pro gato, né? A gente vai na estrela, tá? Aquele primeiro que faz o gato. O Copa do Brasil. Primeiro, fazer uma grande partida, né? Eu acho que esse é o caminho. A gente tem que... Primeiramente é isso, a gente conseguiu ganhar o nível. E sempre quando a gente tá aqui, a gente tá muito mais perto da vitória. Obrigada, Roryukai. Seja bem-vindo aí de volta. Quer deixar um recado aqui pra nação? Outro patamar. Outro patamar. O que é isso? É um ave? Tem mais gente lá? Agarra essa chance. Eu agarrei. Agarra essa chance. Isso aí, amigo. Eu não sei dançar, mano. Eu não sei dançar. Os jogadores do Flamengo. Conamoração especial. Vocês confiam em cada um de vocês. E quando você confia em quem tá do lado, não tem erro, velho. Você pode acreditar. Estamos aqui com uma das figuras de Flamengo para os torcedores. O que eu queria falar? Segue tudo normal no Rio de Janeiro. BICAMPEÃO! Estamos juntos, galera. Seguimos com mais FlaTV. Flamengo, mais esperado. E aí, quer bater o tipo de metrô, gato? Quer sair? Eu vou, não vou, mano. Eu também. Eu sou um bom goleiro. Tu viu o que ele falou? Quer sair, eu sou um bom goleiro. O pessoal da Zaga do Flamengo está falando. Eu gostei, meu irmão. Um, dois, três. Estamos aqui com mais um. Toma. O rei. Olha o bravo aí. Está moral. Esse aqui tem moral, filho. Esse tem moral, filho. Está agora. É só um. E aí, Miteiro? Vai, cara. O carioca da bala da Xeruca, velho. Vamos, vamos, vamos. Vai, 12 minutos. Gente, você dá rataria. Rataria, Rio de Janeiro. Agradeço aí ao nosso camisa 5 milhares. Ai, meu Deus do céu. Que fase. Que momento. Que momento. E assim a gente encerra.